Ó minha gente, vou seguir com as notícias desta segunda-feira, 7h21, infelizmente tem mais notícia de violência, né, no fim de semana. Agora a história de um duplo homicídio, dessa vez que aconteceu em Salgado de São Félix. Vamos trazer essa informação ao vivo com o Betinho Nascimento? Coloca ele aqui na tela do Tambaú da Gente Manhã. Betinho, que violência, né, contra dois idosos. Conte essa história pra gente. Oi, Anny, bom dia pra você, bom dia Paraíba, que seja uma semana excelente pra todo mundo, que Deus nos abençoe, que a gente tenha, de fato, notícias boas pra trazer aqui na nossa programação. Infelizmente, a gente começa a semana trazendo essa notícia que chega a ser, de fato, muito triste. Dois idosos encontrados mortos dentro da casa onde moravam no município de Salgado de São Félix, que fica bem próximo à Itabaiana, aqui na Paraíba. O homicídio teria acontecido no último sábado, mas os corpos só foram encontrados durante a madrugada desta segunda-feira. O idoso, né, um casal, um de 70, outro de 75 anos de idade, foram encontrados mortos e os assassinatos aconteceram de forma muito cruel. Eles foram mortos aí por foiçadas. Mas ainda não se tem informação, a polícia não se tem informação do que teria motivado esse crime. Se as pessoas invadiram lá a residência pra realizar algum assalto, levar alguma coisa, e acabaram matando esse casal de idosos. A gente traz aqui agora essa notícia, infelizmente, desse duplo homicídio que aconteceu na residência onde eles moravam, que fica na região rural, né, de Salgado de São Félix. A polícia agora vai investigar esse caso, como o local se trata, de fato, de um ponto separado da área urbana, poucas pessoas, poucas testemunhas deverão ajudar a elucidar este crime, mas a polícia já vai tentar fazer os levantamentos para encontrar e entender a motivação deste duplo homicídio, desse casal de idosos morrendo de uma forma tão brutal. A gente começa a semana trazendo essa informação aqui na programação. E aí, qualquer informação, Anny, eu gosto sempre de ressaltar para as pessoas de casa, porque tem gente que sabe de alguma coisa, que viu um motocicleta passando, que viu um carro passando, e aí não sabe como denunciar, tem medo de que ligando para a polícia possa ser descoberto aí, até pelos criminosos, de que foi ele que denunciou. Então é importante demais a gente ressaltar aqui, o 197, que é o disco de denúncia da polícia civil, que vai investigar esse caso, o 190 também da polícia militar, qualquer informação acerca deste crime, se viu um veículo passando no sábado, um carro, pessoas, liga para a polícia, não precisa se identificar, só falar o que aconteceu, só falar aí essas características, para que a polícia chegue às pessoas que cometeram esse crime, de uma forma tão horrenda, tão cruel, contra esses dois idosos, um casal que morava só, e acabam passando por essa situação, morrendo de uma forma tão cruel, por isso é importante ressaltar esses números, para ficarem à disposição da população, para que a polícia consiga investigar o crime, e chegar aí aos culpados, Ana. É isso, viu Betinho, obrigada pela informação, e já trazendo o recado. 7h25, ó gente, um homem foi preso na tarde de ontem pela...